Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês os produtos que vieram nas minhas caixinhas BoxyCharm e Sephora Play. E para quem é novo aqui no canal, todos os meses eu recebo essas caixinhas e venho mostrar para vocês o que eu recebi e eu já vou testando os produtos com vocês. Às vezes eu não consigo testar todos no mesmo vídeo, mas a grande maioria eu testo, faço uma maquiagem, preparo minha pele e todo mês cada empresa escolhe um tema para selecionar os produtos que elas vão curar para enviar para as pessoas e vocês às vezes me perguntam sobre a possibilidade de enviar para o Brasil, enviar para outros países e não tem possibilidade, por enquanto pelo menos. Então só realmente quem mora nos Estados Unidos que consegue assinar e receber as caixinhas, tá bom? Então eles mandam de 5 a 6 produtos e todos os produtos que são enviados na Sephora são amostras só que assim, não são amostras pequitinhas, sabe? São amostras que eles chamam Deluxe Samples que são maiorzinhas e a grande maioria delas, principalmente as de maquiagem, são um tamanho assim bem decente e que duram bastante e custa 10 dólares por mês. Como a Boxi Charm manda de 5 a 6 produtos full size, né? Ela também custa mais caro, então ela custa 21 dólares. Mas se você comparar com os preços dos produtos que vêm avulsos, né? Comprados avulsos, com certeza vale a pena porque a soma dos valores todos dá sempre acima de 100 dólares. Então acaba já justificando o valor mais alto da caixinha, né? Eu acho muito interessante essas assinaturas de cosméticos pra quem não tem uma coleção de maquiagem grande ou não quer gastar muito dinheiro, né? Testando produtos novos e depois, se você gostar, poder comprar o full size com mais segurança, né? E nessas caixinhas eu também já descobri produtos pra pele maravilhosos e que hoje em dia eu recompro sempre ou então, assim, já tá na minha lista pra ser recomprado, sabe? Porque eles são muito bons. E esse vídeo é das caixinhas de março ainda, porque a Sephora tem demorado cada vez mais pra me entregar as caixinhas. Por isso que tá sempre vindo um mês atrasado. Bom, então vamos lá começar a falar sobre os produtos. Então eu vou começar mostrando primeiro pra vocês o que veio na minha Boxi Charm. O tema do mês de março da Boxi Charm foi vacation, tipo vacation, tipo férias. E aí aqui atrás vem a relação de todos os produtos que vieram na caixinha, dando uma breve descrição e também o preço individual de cada um. E o único produto que veio aqui, que eu já testei, é esse kitzinho aqui. É como se fossem umas compressas, né? Em gel, pra região dos olhos. A marca é South Main. Não conheço essa marca. E aí aqui nessa caixinha vieram três desses pacotinhos aqui, cada um contendo um par de compressinhas de gel. Uma eu já usei aqui antes de começar a gravar esse vídeo hoje. E isso daqui promete diminuir inchaço, olheiras e também hidratar a área dos olhos. E nas instruções fala pra aplicar por cima da pele limpa, né? E manter os géizinhos ali na região dos olhos por 30 minutos. A hora que você coloca, ele dá uma refrescada assim na pele, né? Ele vem bem molhadinho, né? Tanto é que eu molhei tudo, minha mesa, na hora que eu fui tirar o negócio de dentro do saquinho. E coloquei abaixo do olho. Ao princípio não me senti muito confortável, achei aquela textura meio esquisita. Mas, né, com o passar do tempo eu fui acostumando. E o que eu não curto muito dessas coisas é que você tem que realmente ficar parada. Porque senão o negócio vai escorregando na sua pele. De repente tá aqui no meio da bochecha. E no final das contas eu gostei bastante desse produto. Porque eu senti que a região dos meus olhos ficou bem hidratada, sabe? Bem viçosa. Pareceu até que deu uma diminuída assim nas minhas linhas de expressão. Porque deu aquela hidratada, deu aquela preenchida, sabe? Agora ainda tá parecendo que tá hidratado, sabe? Eu sinto que tá hidratado. Só que aquele vício assim, né? Deu uma acalmada. Eu não tava inchada aqui na região inferior do olho, né? Então não dá pra saber se funciona pra isso ou não. Mas com relação às olheiras, eu não percebi muita coisa. Mas eu não sei se era pra perceber já no primeiro uso. Porque ele fala assim que pra ver melhores resultados é bom usar três dias seguidos. Agora que eu tô gravando assim, eu não consigo ver se realmente melhorou as minhas olheiras, né? Do antes, né? Que eu gravei antes. Pra agora. Eu achei bacana. Achei promissor. Gostei desse produto aqui. E aqui tá falando que ele custa 10 dólares. Então eu achei legal. Sabe? Pra você usar quando você tá mais cansada, né? Não dormiu direito. Ou então, né? Pra preparar a pele pra maquiagem. Porque essa região aqui realmente fica bem hidratadinha. E daí, com certeza, vai melhorar no acabamento da base, do corretivo. O próximo produto que veio aqui é esse kitzinho aqui de pincéis da marca The Vintage Cosmetic Company. Ele custa 23 dólares e 15 centavos. Que esquisito, né? 15 centavos. E o kit vem com três pincéis, né? Não abri esses pincéis ainda. As cerdas são sintéticas, né? São bem macias as cerdas. E aí vem esses três tipos aqui de pincéis. Esse daqui é pra aplicar a sombra na pálpebra toda. Esse daqui é um pincel chanfrado pra esfumar. E vem esse daqui, que é um pouquinho mais denso e mais curtinho. Que é ótimo pra dar aquela esfumada, assim. Fazer um smokey eye, sabe? Abaixo do olho. Rente a raiz dos cílios. Né? A gente vai usar esses pincéis hoje pra fazer a maquiagem. E a gente já vê qual é que é deles. Bom, então o próximo produto aqui é uma máscara de cílios. Da marca Butter London, que é a Double Deck Lashes Mascara. Eu acho que é uma máscara de volume. Nossa senhora! Olha o tamanho do tubo dessa máscara. Essa máscara aqui, ela custa 20 dólares. E ela promete dar muito volume e curvar horrores os cílios. As fibras de nylon aqui, entre as cerdas do pincel, vai fazer com que pegue todos os cílios e faça... Nossa, até babei. Meu Deus! E realmente é uma máscara típica de volume. Tive uma boa impressão dessa máscara aqui, viu? Vamos testá-la também hoje. Próximo produto que veio aqui é uma paleta de sombras. da marca Pure, em colaboração com a própria Boxy Charm, né? Eu acho que elas fizeram essa paleta justamente pra ser distribuída nas caixinhas, né? Porque aqui tá escrito Boxy Charm, tá vendo? E Pure. Vamos abrir. Olha só, e essa paleta tem espelho, né? Achei muito legal eles terem incluído. E ela vem com 12 sombras. Eu achei uma seleção de cores bem legal. Nossa, peraí, gente. É muito macia essa sombra. Ih, parece ser bem pigmentada, hein? Eu vou fazer todos os swatches pra vocês. Eu acho que é completamente matte mesmo. Eu acho que é só essa e essa. Essa daqui também não é matte completamente. Ela tem partículas de glitter, uns micro glitters. Essa daqui também tem partículas de glitter. Ó, acho que dá pra vocês verem, né? Essa paleta custa 36 dólares. Eu achei... É, tem que ser boa mesmo, porque aí é cara, né? E ela é cruelty free, não tem glúten, não tem talco e é vegana. E também fala aqui que ela dura 6 meses. O principal ingrediente é mica. E cada sombra aqui tem 1.5 gramas. Achei uma boa quantidade. E eu achei a seleção de cores bem legal. E o último produto que vem nessa caixinha é esse blush aqui da marca Pretty Vulgar. Que é uma marca que vende na Sephora. Nem sei quanto que custa isso. Deixa eu ver. Nossa, custa 26 dólares esse blush, hein? E veio uma cor muito bonita. É uma cor que realmente eu gosto muito de usar. Bom, então também vamos usar depois. Então é isso que vem na minha caixinha Box Charmer do mês de março. Então antes de continuar e mostrar o que veio na Sephora, eu vou fazer a maquiagem dos olhos já com vocês. Testar a paleta, os pincéis e a máscara de cílios. Eu tô passando um pouquinho de primer de sombras aqui na minha pálpebra. Tô usando o meu Primer Potion da Urban Decay, que eu sempre uso. Vou pegar primeiro esse pincelzinho aqui que veio na caixinha. E vou pegar essa sombra aqui clarinha. Ela não é muito aposenta não. E eu vou passar abaixo da minha sobrancelha pra iluminar. Achei esse pincel bem macio, bem bom. A pigmentação dessa clarinha aqui não é assim das mais pigmentadas, né? Eu vou pegar essa sombra que ela chama Naked. Essa aqui já é um pouquinho mais esfarelenta. E eu vou começar a aplicar aqui no meu côncavo. Nem sei o que eu vou fazer ainda. Vou subir um pouquinho mais com essa sombra aqui. Eu gostei, viu? Achei que esfumou super bem. Agora eu vou pegar essa sombra aqui mais rosinha. E eu vou aplicar mais aqui no côncavo, ó. Deixar esse côncavo aqui um pouco mais rosinha. Vou pegar um pincel um pouco mais fofinho. Esse daqui é a da Sephora número 10. Vou voltar na Naked, que é a mais laranjinha. E eu vou voltar com ela aqui em cima, ó. Só um pouquinho, bem de levinho. Essa é bem esfarelenta mesmo. Vou pegar essa meio roxa aqui, ó. Pincelzinho de esfumar. E eu vou aplicar aqui super devagarzinho no côncavo. Dando um toque, né? Não sei onde eu vou parar com essa maquiagem hoje. Beleza. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó. E vou aplicar pela minha pálpebra móvel. Vamos ver. Uh! Bonita, né? Essas sombras metálicas aqui, elas têm uma textura quase cremosa, parece. Eu não achei elas muito pigmentadas, não. Eu acho que se você tenta esfumar, elas meio que saem. Caiu um monte de sombra aqui abaixo do meu olho. Eu vou pegar o pincelzinho que veio. E vou pegar esse marrom aqui. E vou aplicar aqui neste cantinho externo. Nossa, achei muito pigmentada essa sombra aqui, viu? Primeiro eu tô aplicando mais sombra pra deixar um pouco mais intenso. Vou voltar com este pincelzinho aqui. E começar a dar uma esfumadinha de leve aqui nessa bordinha. E aqui pro côncavo. Sem aplicar mais produto. Eu não tô gostando desse look não, viu? Vocês estão percebendo o que tá saindo? Vou pegar esse pincel aqui, que ele é bem denso. Vou espirrar aqui meu Fix Plus. Pegar a sombra clarinha de novo. Eu achei ela muito linda, mas ela não fica. Vou fazer uma pastinha aqui com ela. E vamos tentar aplicar isso tudo aqui. Rezar pra que ela fique no olho, né? Bom, pelo menos melhorou, né? A situação. Agora eu só tô trazendo essa sombra mais escura pra cima da sombra clarinha, né? Metálica. Só pra fazer uma transição. E eu tô fazendo mais movimentos, assim, de pressionar a sombra do que arrastar. Porque se eu arrasto, ela meio que sai, sabe? Vou pegar um outro pincelzinho de esfumar. Um pouco mais curtinho, ó. Vou pegar esse daqui. E vou dar uma esfumadinha aqui nessa borda. Já fizemos maquiagens muito melhores neste canal, não é mesmo? Vou dar uma limpadinha aqui abaixo do meu olho e já volto. Bom, gente. Eu peguei um pincelzinho chanfrado, assim, ó. Esse daqui é o S65 da Sigma. E eu peguei essa sombra preta aqui, ó. Dei uma umidificada no meu pincel com o Fix Plus também. Fiz um delineado rente aqui aos olhos. Aí eu achei que ficou bem legal. E vou fazer isso agora do outro lado. Só pra dar uma intensificada na raiz dos cílios. E deixar um pouco mais bonito. Pronto, ó. É, pra parte de cima dos olhos eu vou terminar aqui mesmo. Eu não gostei muito dessas sombras aqui não. Porque, olha só. Eu fiquei um tempão esfumando. E, olha só, aqui. Tá uma caca, né? Todo marcado. Eu não consigo tirar essa marcação. Aqui, então, tá, assim, periclitante, né? Não sei, não, se eu não vou fazer um delineado gatinho pra cobrir esse pedaço aqui, assim. Tá vendo? Vou tentar fazer isso. Com a sombra mesmo? Ai, será que é uma boa ideia? Não, né? Óbvio que não é uma boa ideia, Maíra. Mas a gente vai se fazer assim mesmo, né? Estamos aqui para testar. Agora deu uma disfarçada, né? O grande problema agora é fazer igual do outro lado. Esse lado sempre fica mais cagado. Não sei porquê, mas eu não consigo fazer esse lado direito. Mas a experiência me diz que é melhor parar por aqui antes que isso daqui saia do controle. Vou parar por aqui. Vou ficar meio Amy Winehouse aqui mesmo. Mas, né, eu acho que é melhor para evitar danos maiores. Esse lado aqui até que ficou comportado. Agora, esse lado aqui ficou esquisito. Mas tudo bem. Então, agora vamos passar a máscara de Cílios, da Butter London. Ó, que bonita. Deixa eu aplicar ela assim de frente para vocês. Uh! Olha, eu gostei dessa máscara, hein, gente? Caramba! Que lindo que ficou! Dá um efeito super bonito. E aí, o que vocês acharam dessa máscara? Bom, então eu já vou dando meu veredito, assim, parcial. A paleta de sombras é mais ou menos... Eu acho que eu não pagaria 36 dólares numa paleta dessa. Eu acho que daí, para 36 dólares, ela é muito cara. Algumas das sombras esfumam bem, as outras desaparecem. Outras não esfumam bem, nem um pouco. A máscara de Cílios é muito boa. E os pincéis eu gostei bastante. E a hora que a gente for fazer a parte de baixo dos olhos, eu vou usar esse daqui, que a gente ainda não usou, para passar uma sombrinha azul aqui embaixo, né? Adoro passar sombra azul embaixo do olho. Eu acho que é tão bonito. Bom, gente, então agora vamos falar o que vem na bolsinha da Sephora. O primeiro produto que vem aqui é esse BB Cream aqui, da Dr. Jart. Ele tem fator de proteção 45. E o protetor solar dele é mineral. Eu já conheci esse produto, já usei várias amostrinhas dessa daqui. O acabamento dele é mais hidratante. Esse daqui é na cor Light Medium. É a cor 1. Ele é um produto coreano, né? E ele puxa para o cinza, ó. Tá vendo? Ele tem um cheirinho bem gostoso. Para quem tem pele seca, pele normal, eu acho que assim, é bem ideal. Mesmo que eu tenha pele mista, oleosa, eu consegui usar esse produto aqui. Só que eu selava ele com pó, quando eu queria realmente que o negócio durasse bastante. Antes de aplicar ele, eu vou aplicar esse primer aqui da Dr. Brandt, que foi um primer que veio alguns meses atrás na Boxy Charm. Ele chama Pores No More Luminizing Primer. Então, ele é um primer também luminoso. Nossa, eu achei que deu uma boa disfarçada nos poros. Hum! E a pele ficou mais radiante, né? Então, agora eu vou passar o BB Cream. Vou aplicar com o meu pincelzinho da Sephora. Ó, tá vendo que ele é mais acinzentado? Se tratando de um BB Cream, dá pra fazer funcionar, sabe? Como esse daqui é um produto também mais hidratante, dá pra passar embaixo de uma base mais mate. Que, inclusive, vamos fazer isso hoje. Porque, né, vocês estão vendo que a minha cor aqui não tá ficando legal. E eu tô com muita mancha de acne. E assim, por mais que isso aqui seja bom, não vai fazer milagre, né? E eu estou com um olho um pouco forte demais pra deixar a pele desse jeito. Por ele ser um BB Cream, ele já dá uma boa uniformizada na pele, né? Mas aí, agora vamos usar esta base aqui da Fenty Beauty. Vai ser legal pra gente ver como que ela vai se comportar em cima deste negócio todo aqui. E a textura dela também é bem liquidinha. Vou usar o mesmo pincel pra aplicar. A pele tá extra luminosa, né? Pra quem tem pele seca e quer usar essa base, ou comprou essa base e não tá conseguindo usar porque acha que ela seca demais, arruma um negócio bem hidratante, bem... E passa por baixo. Gente, vou prender um pouco meu cabelo porque, assim, ele está me irritando hoje. Gente, olha o glow desta pele. Uns poros bem disfarçados, né? Bom, agora eu só vou terminar aqui a pele rapidinho. Eu vou passar esse pó aqui da Maybelline. Não vou passar corretivo hoje. Estou ousada. É uma boa matificada na pele, mas ela ainda parece natural, né? E esse pó aqui tem uma corzinha, ele não é translúcido, né? Então ele adiciona um pouquinho de cobertura. Pele matificada, eu vou passar um pouquinho de bronzer. Vou usar esse daqui, meu da Too Faced, que é o Chocolate Gold Soleil. Agora vamos passar já este blush aqui da Pretty Vulgar, né? Que veio na nossa Boxy Charm. E eu vou pegar esse pincel aqui da Eco Tools, pegar o blush. Ele não é muito pozento, ele é bem pigmentado. Vou fazer minha sobrancelha rapidinho com esse lápis aqui da Elf e já volto. Agora a próxima coisa que veio aqui nessa bolsinha é esse produto aqui da Buxan, que é um Lip Liner, só que ele é Plumper. Isso quer dizer que ele vai dar aquela inchadinha nos lábios, teoricamente. Ó que bonito! Ai, gente, vai dar muito certo com o nosso look! Que maravilha! Não tinha visto isso. Olha! E olha só que legal! Desse lado aqui tem um lápis e desse outro, ó, tem um pincelzinho, ó. Ai, que legal! Acho que pra você espalhar. Hum, gostei já! E é bom que ele é grossinho assim, porque dá pra usar... Dá pra passar na boca inteira. Ele desliza super bem, ó. Bem pigmentado. Ele realmente parece um batom, parece um lápis, sabe? Gostei muito disso. Ainda não estou sentindo nada assim, né, que meu lábio tá inchando, né, um pouquinho. Pra mim já tá bom já, o jeito que ele é. Essa cor é a Hush Hush. Gostei já, não precisa nem inchar o lábio, porque eu já compraria isso daqui. Bom, então agora o próximo produto que vem aqui é esse lápis aqui da Sephora, que é o Contour Eye Pencil. Ele é um lápis à prova d'água, de longa duração. Esse daqui é na cor 06, Blonde Ambition. Ele é cintilante. E eu gosto muito desses lápis delineadores aqui da Sephora. Eles são muito bons. Ficam no olho, sabe? Olha que lindo. Tem uma cor champanhe maravilhosa, né? Pigmentadíssimo. Eu dei uma esfumadinha, ó. Olha só, não passei iluminador, né? Vamos usar isso daqui no centro do meu nariz. Vamos esfumar. Aí agora vou passar isto aqui no cantinho interno. Caraca, olha isso! O lápis é mil vezes mais pigmentado do que essa sombra aqui que eu passei. E eu vou pegar um pincelzinho de corretivo e vou dar uma leve esfumadinha nele aqui. Antes que ele seque, né? Porque a hora que ele seca, meu bem, ele não vai a lugar algum. Gente, tive uma ideia! Peguei este lápis aqui e continuei, ó. Tá vendo? Delineando. Deu um acabamento bem mais bonito pra essa patiote que eu fiz aqui. E pronto, gente. Não vou mais mexer nesse olho. É, tá um pouco torto isso aqui. Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha. Então agora pra finalmente terminar esse olho, eu vou voltar nessa paleta aqui e vou pegar o azul. No pincelzinho que veio também. Parece promissor. E eu vou aplicar rente aos meus cílios inferiores. Vou pegar de novo a sombra marrom nesse mesmo pincel e vou passá-la aqui, ó. Bem rente ao canto externo. Pra misturar com esse azul aqui. E aí agora a última coisa que eu vou fazer nesses olhos é passar um lápis marrom na minha linha d'água. Então eu vou passar aqui. Esse aqui meu é da Essence. Baratíssimo esse lápis. Bom, gente, de maquiagem é isso. Aí na Sephora ainda vieram dois produtos. Uma é uma amostra desse demaquilante aqui da Lancome. Tá escrito em francês, né? Então assim, você sabe que eu sou ótima em francês. Então é o Miel & Mousse. Não sei, gente. Não sei como falar isso, não. Eu não testei esse daqui ainda, mas a hora que eu terminar esse vídeo, eu vou testar, tirar essa maquiagem aqui e vou gravar pra vocês. Esse é um demaquilante à base de mel e ele é mais hidratante, assim. E ele pode ser usado por todos os tipos de pele. E aí, conforme você vai passando no rosto, ele vai virando uma espuma. E aí vai retirando a maquiagem, vai derretendo a maquiagem. E eu achei que é bem eficiente. Ele não resseca a pele, sabe? Mas precisa enxaguar bem depois de usar, porque vocês vão ver aí que eu tô com uma tigelinha só, né? Passando um pouquinho de água no rosto só pra tirar o excesso. E não é o suficiente, né, gente? Tem que ir na pia, realmente, lavar o negócio de verdade. E ele não é um demaquilante pra ser utilizado na área dos olhos. E eu achei que removeu muito bem a maquiagem. E deixa a pele com uma sensação bem confortável, sabe? De bem limpa, mas sem que ela fique repuxando, sabe? Então eu gostei bastante desse demaquilante aqui. E veio também essa amostrinha aqui, creme de limpeza e um tratamento pro cabelo, provavelmente pra hidratar o cabelo, né? Da marca Marajó. Parece que é dos Estados Unidos essa marca, né? Marajó. Enfim. Bom, gente, então é isso. Esses foram todos os produtos que vieram nas minhas duas caixinhas. E essa foi a maquiagem final que criamos hoje. Essa sombra metálica aqui da paleta, que pra mim é uma das mais bonitas, né? Aquela é champanhe. Ela não fixa no olho direito. Mesmo depois de ter aplicado o Fix Plus, com o tempo ela tá saindo. Gostei dessas duas sombras aqui, gostei dessa sombra aqui. Essa aqui foi ótima pra fazer o delineado. Essa sombra aqui é muito bonita, muito pigmentada. Mas pra esfumar é muito difícil. Tô com ela engasgada aqui, ó. Troquei de pincel. Peguei um pincel limpo de cerdas naturais, que geralmente me salva sempre. E dessa vez não me salvou, né? Então a gente fez um paranauêzinho de puxar um delineado gatinho com a própria sombra, né? Então aí deu uma disfarçada na patiote que tava aqui nesse canto. Então assim, por 36 dólares, não. Não sei as outras cores, né? Acredito que essa daqui deve ser a mesma coisa. Ai, que bonita. Um bronze, né? É, não, eu escolhi errado pra fazer a maquiagem. Porque olha só. Essa daqui, né? É aquela bronze metálica. E essa daqui aqui a gente usou pra fazer o olho hoje. Ela é bem mais translúcida mesmo. Ela é realmente uns brilhos, assim, espalhado. E essa pêssego aqui é bem parecida de acabamento com essa champanhe. Então por isso que eu acho uma paleta bem ok. Mas aí se você não quiser que o negócio fique super intenso, aí tudo bem. Que não foi o caso do que eu achei que eu ia fazer hoje, né? Eu queria fazer um olho, assim, bem champanhe. Então acabou não atendendo as minhas expectativas. Mas se você quiser fazer realmente um olho mais simples, só com um brilhinho, assim, na pálpebra, vai ficar lindo. Porque ela é muito bonita. E eu acho que a paleta de sombras é o único produto que veio esse mês, né? O mês de março. Que eu não gostei muito. O restante, eu gostei bastante mesmo, sabe? Fiquei muito contente com os produtos. E eu gostei muito desse primer aqui também, que não é desse mês, né? É uns meses atrás. Bom, gente, então é isso. Me falem aqui o que vocês acharam dessas caixinhas e dos produtos que vieram, né? Se vocês gostaram mais de um, mais de outro. E o que vocês acharam dessa paleta também. E assim que chegar as caixinhas de abril, eu já vou filmar e tentar colocar no final deste mês mesmo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de avaliar clicando no joinha, tá bom? Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é meio inscrito. E também ativa as notificações pra eu saber sempre quando eu posto um vídeo aqui. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, com os seus amigos, que também querem se divertir um pouquinho aqui com a gente, tá bom? Então, por hoje é só. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!